Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Na manhã da quinta-feira se tem o fim do caso de Vicente Lambert. Vicente foi assassinado pelo Estado francês, Estado este qual tirou-lhe a água, tirou-lhe a comida que estava a ter pelos tubos de alimentação e não deixou ele ser tratado, cuidado em outro país. Desde 2013 seus pais lutam no júri para que ele possa ter a vida, sua vida segurada. Mas o Estado francês o nega, assim como o nega de muitas pessoas que querem a vida para os seus filhos. Assim como este Estado frouxo, como todo Estado laico, deixa passar leis abortistas. O reino do tribunal europeu dos tais direitos humanos até mesmo deu aval para a retirada do suporte vital de Lambert. Somente gente doente que vê esse caso como um caso bom. Somente gente que não tem amor à vida, gente que está na política por dinheiro, que não conseguem ver o tamanho da maldade que fizeram com Vicente. Ou finge-se de cego. Um bispo até considerou Vicente Lambert um mártir, morreu com um mártir, de fato morreu com um mártir. O Papa Francisco deixou a seguinte frase. Deus Pai acolha Vicente Lambert em seus braços. Não construamos uma civilização que elimina as pessoas, cujas vidas consideramos não sejam mais dignas de serem vividas. Toda vida tem valor sempre. Pena que o maior dos clamores, e seja de qualquer pessoa, não vá interferir nada. E se os globalistas querem isso mesmo, o fim da vida, redução populacional, tratam desde bebês que estão na barriga das suas mães, até pessoas acamadas, adoentadas, como se fosse mero lixo, mero subproduto. Enfiam todo o nosso dinheiro, os nossos impostos, no bolso ou na cueca, e não dão a mínima para a vida. Não dão a mínima para o clamor popular pela vida. A França, assim como toda a Europa, só está decaindo. Está deixando ser domada pelo paganismo, pelos ideais de esquerda, perdendo sua total identidade católica, para abraçar o que os globalistas tanto querem. A minha, a sua palavra, o meu e o seu clamor, o clamor de famílias que estão aí lutando pela vida de seus filhos, não são ouvidos, simplesmente são tratados num açougueiro, deixam morrer. O rapaz, ele ficou mais de 30 dias sem nada para se alimentar. O Estado lhe tirou os alimentos para que ele morresse, morresse aos poucos. Isto é uma crueldade, isto é uma tortura, isto é um assassinato. Um assassinato patrocinado pelo Estado. Engraçado que muitos se unem pela causa animal, etc. Mas para defender a vida, são poucos. Até mesmo o Estado se põe em total solidariedade a quem faça tal coisa com os animais, etc. Mas e a vida das pessoas, como fica? Vocês realmente se preocupam com a vida? Meus irmãos, este é mais um dos sinais de que a Europa está totalmente entregue à degeneração. E só vem afundando, poço após poço. E o seu fim está bem próximo. O fim da Europa deve ser uma segunda do Sodoma e Gomorra, como está sendo. A propagação dos ideais globalistas, onde vem o de berço da Europa, irá acabar, irá consumir ela toda. Ela já entrou várias vezes em um mar de revoltas e mortes, assim como fez o comunismo com ela, etc. O que esperar da França? O que esperar de toda a Europa? Infelizmente, um futuro negro pela frente. Lamento muito pela morte de Vicente. Com certeza, ele estará com Deus. Com certeza, Deus verá o sacrifício de sua família, de todos que lutaram ao seu lado pela sua vida. E irá bem julgar aqueles que negaram a vida. Os que preferiram a burocracia, o silêncio, os que preferiram dinheiro, do que salvar uma vida. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Com certeza, Deus abençoe a todos. O que é a pessoa? É uma pessoa? O que é o seu mar? Amém. Amém.